E aí, meu canal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra esse canal. Galera, eu voltei a postar vídeo, vocês perceberam que eu passei três semanas, três semanas? É, três semanas, quase um mês sem postar vídeo, cara. Então, eu tenho que explicar a vocês, né, que vocês são, galera que me acompanha, galera que me segue, tem que ter uma explicação, nunca mais postei nada no meu Instagram, nada, mas no Facebook eu tenho que postar alguma coisa. Então, é a única responsabilidade que eu tenho que entrar nesse último tempo, porque eu vou retornar seu celular, aí eu converso pelo WhatsApp, eu converso pelo Facebook, pelo Pinterest, ou então pelo Instagram. Mas no Instagram eu quase tenho a entrada porque eu comentava mais pelo meu celular mesmo, só que eu trouxe o celular. E esse é o negócio, tipo assim, eu sou pobre, galera, eu não tenho câmera pra ficar gravando uns vídeos tão épicos, entendeu? Eu gravo pelo celular mesmo, eu sou humilde, tá ligado? Então, eu não sei quando é que eu vou ter meu celular de volta, e tava olhando pra mim, eu não tinha celular pra me pegar, pra me gravar. Então, agora eu consegui o celular e vou tentar gravar o máximo, mas o celular que não é meu, então eu vou tentar gravar o máximo de vídeo possível, até o dia que eu não sei quando é que é, que eu vou ter meu celular de volta. Então, galera, beleza, bora falar do vídeo. Galera, eu tava hoje na escola, cara, eu voltei pra escola, esse negócio, cara, voltando pra escola. Eu fiz uns vídeos, não sei que ano foi, acho que foi ano passado, falando de minhas férias, mas eu disse que ia postar um vídeo falando sobre as aulas, e acabei não postando. Vai ter algum vídeo lá de trabalho em grupo, mas, é, acabei não foi, não foi assim, autor, consultor e tal e tal, mas eu, talvez eu corte esse vídeo. Mas, primeiro eu vou gravar outro vídeo que eu vou já chegar nesse ponto. Bem, hoje na hora que eu cheguei na escola, é, eu saí daqui de casa, tava atrasado, já é uma hora e alguma coisa, eu tinha chegado a 1 em 15, cara, tipo assim, e ainda tinha uma atividade que eu não tinha terminado de responder, eu queria chegar lá, porque eu sou assim, tipo assim, quando eu não respondo a atividade, eu não vou mentir, cara, eu sou meio inteligente, né, não molecais, tipo assim. Mas eu me esforço, eu tento estudar, tento entender o assunto, quando eu entendo, eu, dane-se, eu vou copiar a atividade, amanhã eu vou pedir pra alguém que sabe me passar na porta, eu sou assim mesmo. Aí eu copio antes do, do, do professor entrar na sala e, acabo pegando o sustinho, assim que eu sou, tá ligado, aí tem aquela, que eu sei a ideia da gente. O miserável é um gênio! Galera, acabei de revelar meu segredo, ó. Então, hoje, eu tava meio assim, ah, meu Deus do céu, eu preciso daquela resposta, eu vou chegar atrasado, não importa, não importa, eu vou dar meu jeito. Aí que eu cheguei lá, o porta tava fechado. O porta tava fechado, galera. Tipo assim, sempre abre o portão pelo menos, sei lá, uma hora, é, num arco. E porque de baixo abriu, é, lá não sei que horas. Aí eu cheguei lá e pensei, como assim, velho? Eu tava lá de, de, de módulo lá com o meu irmão, que me leva lá. Aí, ok. Aí, ele até falou se ia ter aula ou não. Só que eu falei que talvez tivesse que eu ia ficar por lá. Aí, aí, galera, eu, eu podia ter ficado lá na, eu podia ter voltado pra, pra casa. Aí, mas o que aconteceu, mano? Eu fiquei lá, eu fiquei lá. Aí, o que que aconteceu, mano? Aí, todo mundo ficou lá de fora. Muita gente, cara. Muita gente mesmo. Muita gente, por que? Aí, depois de muito tempo, você entendeu? Aí que parece que aconteceu. Que alguém, algum doido foi lá. Entupiu o cadeado da, da merda lá, do, do portão lá da escola. Porque assim, é, escola pública, eu vou, tem muito, vários tipos de, de alunos. Eu vou até gravar um vídeo, quanto der, se vocês quiserem, sobre os tipos de alunos das escolas. Se vocês, é, curtem essa ideia, já, curte aí o vídeo. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E por que eu não vi escola pública? Porque, tipo assim, de, é aqui na minha, na minha, na minha cidade, tem negócio que a galera acha que é, que é escola particular. Mas não é. Aquilo lá é aula particular. Que é, no caso, assim, um professor que fica aqui, e aí a galera paga pra ele dar umas aulas pra ele, entendeu? Aquilo lá é aula particular. As vezes a gente vai lá e tal, e é sobre determinada matéria. Mas agora uma escola particular é, tipo, a escola mesmo, entendeu? A escola onde a gente vai. Pra frequentar lá, tem que pagar. Então, por sei lá, é um pouco mais forte. Porque se não passar, vai ter que pagar mais dinheiro. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Então, a galera da, da escola pública é um pouco mais doidona. Porque é uma galera que, tipo assim, ah, é, o pai, as vezes, quer se ver livre da criança. Ah, vai-te embora pra escola, que eu não tenho tempo pra assistir agora. Aí, o que acontece? Vocês vão pra lá, e tem uma galera que não tá nem aí pra estudar. E acha que é um doido desse que foi lá, entupiu o cadeado, ó. Passou quase uma hora de relógio. E passou um horário inteirinho. É tipo assim, essa é dois horários do professor que eu tô falando que era de matemática. Eu não tinha ouvido a atividade dele. Então, o que aconteceu? Primeiro foi o primeiro horário, e foi todinho embora. Aí, tipo, ficou lá, tava com calor de rachato. Eu fiquei muito zangado. Tipo assim, é, se eles não abriam o portão, pelo menos liberavam a gente. Já tava com uma merda. Aí, em vez disso, o que que eles fizeram? Aí eles ficaram lá, lá, horas, horas. Tem até gente que foi embora, tá? Quase embora também. Quando eu vi uma coisa. Cara, eu já não tava com vontade de estudar. Já tava irritado. Aí, o outro doido, assim, eu, acho que talvez eu possa estar mais assistindo. Mas não importa. Beleza. Esse cara, eu não sei porquê. Acho que ele tinha alguma coisa que ele queria dentro da escola. Porque, não sei. Ele pulou o muro, galera. Quem é que pula o muro? Tipo assim, um velho, sei lá, diretor já meio velho, ela não vai ficar pensando. Ah, eu vou chamar um aluno pra pular o muro. Porque velho, você pensa que é perigoso, que ele pode cair, pode basicamente morrer. Ele sempre pensou assim. Ele disse que não, mas é sim. Beleza. Então, alguém deve ter dado essa ideia pra diretor. É verdade. Não é possível, velho. Não sei. O que aconteceu foi que um aluno pulou o muro e abriu a saída de emergência. Porque a saída de emergência sobe por dentro, entendeu? Aí, no caso, o que aconteceu foi que ele entrou, abriu a saída de emergência por dentro. E todo mundo entrou lá por trás da escola pra sair da emergência e tal. E tiveram que serrar com uma maquita o cadeado. Aí foram lá na escada. Ah, vocês sabem quem... 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 Cortou... Não. Você... Ah, vocês sabem quem fez aquilo? Isso é muito errado, não sei o quê. E aí, não. A pessoa é contra a saída da escola. E quem fizer isso de novo, irá, não sei o quê. E vai ser transferido. A mesma historinha de sempre. Ninguém é finido. E esse negócio não tem acontecido uma única vez. Aconteceu várias vezes. Mas eu acho que essa história é até um pouco curiosa. Se você já achava engraçado ou então, achava que interessa de alguma paz, já deixa o like em baixo aí. Já estoura o dedo do like. Não, não, não. Pera aí. Estoura o dedo do like. Porque eu não quero ser responsável por dedo estourar de ninguém. Fácil, ó. Primeiro, ó. Tu se inscreve no canal. Aperta aqui no botão vermelho. Se inscrever-se. E aperta no sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque se tu apertar no sininho, não vai te mandar notificações. Não vai adiantar nada. Não sei. Ah, eu assisti no canal, mas eu não vejo os vídeos. Tem que apertar no sininho. Aí, se tu explode o dedo do like, Antônio, aí se tu não der like nos outros. Desde que tu pegue os outros dedos, exploda o like dos outros e te vou postar. Então, já se inscreve no canal aí, galera. Comenta, compartilha com seus amigos. Se você gosta do canal, vai bater três anos. Estou inscrito aqui no canal. Vamos lá, esse momento foi bem bizarro. Eu não entendi o que ele falou. Então, galera, é isso e até a próxima. Tchau, tchau.